Salve, salve rapaziada, beleza? Iniciando mais um vídeo hoje no canal. Molecada, hoje chegou o grande dia rapaziada, chegou o grande dia aí. A gente tá com uma missão muito importante hoje no canal galera, que vai ser limpar o Vectra, molecada. Seguinte, eu aproveitei que deu uma chuvinha aqui, eu já passei uma água nele, tá? Então, aquela sujeira mais grossa que ele tinha já saiu, porém, que nem falei, eu só passei uma água. Então, aqui ó, se vocês verem, eu não sei se na câmera vai pegar bem, mas aqui ele ainda tem umas manchinhas. Que eu vou ter que dar uma boa lavada com sabão, né? E esfregar bem pra sair, né? Ele tá manchado ainda e tudo mais, né? Mas o grosseiro saiu por fora, né rapaziada? É lógico, né? Ficou um pedacinho ou outro, porque, como eu falei, eu só passei uma água. Mas assim, já deu uma cara melhor no carro, né? Ó, se liga só como é que ele tá. Passei uma aguinha no ar, eu só não lavei o pneu, mas o resto eu já passei uma água. Infelizmente, tem alguns riscados nele, bem feio, tá galera? Com certeza por conta do tempo lá, olha aqui ó, o que que fez aqui na porta. Aqui tem outro risquinho aqui embaixo, não sei se a câmera pega direito, né? Aqui na frente também tem outro riscado aqui, ó. Não sei se a GoPro vai pegar bem. Mas enfim, galera, fazer o que, né? Ele ficou parado há muito tempo, aconteceu isso mesmo, infelizmente. Mas agora é hora de recuperar o prejuízo perdido, né? Pelo menos pra... ele vai continuar parado, é lógico, porque eu não tenho... Não tenho dinheiro ainda pra arrumar esse carro por completo e também nem é minha prioridade arrumar ele agora, né? Mas quem sabe um dia a gente arrume ele e volte aí com o Vectra no canal. Mas por enquanto o intuito não é esse, não. O intuito é deixar ele aqui em casa guardado e manter ele limpo pra não se estragar, né? E o mais importante que é trazer ele pra casa a gente já fez. Então agora, rapaziada, a gente vai... É... eu vou... lógico, né? Vou continuar dando uma limpada aqui por fora nele, né? Esfregar bem. Mas agora a minha missão é na parte de dentro, rapaziada. Olha só. Olha só, ele até... Tá meio solto aqui, tem que prender aqui depois. Se liga só como é que tá por dentro, mano. Tá muito bolor. Olha isso, rapaziada. Né? Então agora a minha missão é limpar ele por dentro, rapaziada. Olha a porta do motorista, mano. Se liga só nisso aqui. Isso aqui é bolor, rapaziada. Não sei se isso vai sair fácil, tá? Não sei. Mas a gente só vai descobrir tentando. Então, rapaziada, eu vou dar início aí nesse vídeo. Vou deixar a GoPro gravando aí pra vocês. E seja o que Deus quiser, né? Vamos... Tamo com essa missão aí agora de limpar esse carro. Não vai ser fácil. É óbvio que não vai ser fácil, né, rapaziada? Muito tempo parado. Mas, infelizmente, vamos ter que fazer isso. Infelizmente, chegou nesse ponto. Mas, enfim, rapaziada. Vamos... Vamos limpar aí, sem muita enrolação, né? E... Vamos ver o que a gente consegue. Eu acho que eu vou começar aqui por essa porta. Que tá mais fácil. Eu vou indo a porta, banco, apoio de braço, ali a marcha. Depois eu vou pra outra porta da frente. Depois eu faço a parte de trás. Eu vou mais ou menos por essa sequência. Então, vou dar um corte no vídeo aqui. Vou pegar as coisas ali pra começar a limpar. Vou deixar a GoPro gravando, né? Botar um takezinho aí gravando aí. E acelerar pro vídeo não ficar tão longo assim, né, rapaziada? Senão vai ficar muito longo. Se eu gravar tudo ali limpando 100%, ele vai ficar muito longo. Então, talvez eu grave e limpar uma parte. Ou talvez eu deixe um take rodando, limpando ele inteiro. Não sei. Mas, enfim. Vamos pegar as coisas ali e bora limpar. Que tem bastante coisa suja, rapaziada. Bora lá. Já, já eu volto. Pai 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 P Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tá dando certo, né? Lógico Tem um detalhe ou outro que ficou mais difícil de tirar Que nem aqui, ó Mas isso aqui, depois a gente joga Talvez um álcool e deixa um tempo maior ali É... agindo Ou depois eu compro algum produto específico Mas assim, a maioria Tá tudo saindo, rapaziada, então É... eu acho que não vai ser tão Difícil assim de tirar Lógico, né? Só vai ser demorado Porque é bastante coisa, ó, aqui ó Banco do motorista, como é que tá? Mas difícil em si, eu acho que não vai ser Então agora, essa porta que eu já fiz Vou só passar um paninho aqui no alto-falante Que eu não passei aqui E... agora eu acho que eu vou fazer A outra porta de lá, né? Vou fazer a porta de lá Depois eu faço as portas de trás Ou faço essa porta aqui de trás agora também Que já tá aqui É, eu vou fazer essa aqui, ó Ela também tá bem suja, olha só Ó Vocês tão vendo aí como é que tá o estado, né? Infelizmente chegou nesse estado Mas agora é limpar Então vamos limpar essa portinha de trás aí, rapaziada E... Bora lá, que tem bastante coisa pra fazer ainda Tô deixando o vídeo acelerado aí Um takezinho acelerado Pra... o vídeo não ficar muito longo E nem muito chato, né, rapaziada? Então... Bora lá Aqui também eu tirei a... O pegador ali da porta Isso aqui depois eu consigo deixar de molho Alguma coisa assim, ó Apesar que aqui na frente ele tá bem limpo já Na parte de trás Que foi mais difícil de sair Ele é encaixado aqui, ó Rapaziada Ele vai encaixado aqui, ó Eu acho que é assim É, eu não lembro Isso Ele vai aqui, ó, rapaziada Como eu já falei pra vocês Esse carro a gente montou Então... Eu sei praticamente desmontar esse carro inteiro Porque eu já desmontei e montei ele inteiro Então... É... Agora vamos fazer outra porta, né, rapaziada? Pra quem não sabe, na verdade Eu tinha um vídeo que eu tinha gravado Quando esse carro chegou pra mim, né É... Um vídeo e tudo mais Porém esse vídeo tá no meu HD do meu computador E o HD do meu computador tá estragado, né Então eu... Pena... Eu não consegui salvar esse vídeo no drive Em nenhum lugar nenhum Senão eu conseguiria mostrar ele pra vocês Mas... Se um dia eu conseguir recuperar esse vídeo Eu vou tá colocando ele pra vocês É um vídeo que na época Eu ia começar a postar no YouTube Mas acabou que eu não postei Só que eu já tinha gravado o vídeo, né Então... Se eu achar esse vídeo um dia Eu posto aí pra vocês Mas agora chega de enrolação E bora continuar Que tem muito trabalho pela frente, rapaziada Então... Vamos posicionar o latão aqui Pra eu colocar a GoPro aqui pertinho E vocês acompanhar tudinho Bora lá que tem bastante serviço pra fazer Música 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 Bom, rapaziada Então terminamos de limpar aí Pelo menos a parte do bolor do vecto Vou mostrar pra vocês como é que ficou, rapaziada Tô cansado, já tô Cara, eu acho que umas duas horas aqui limpando E mostrar pra vocês aí o resultado Se liga só, rapaziada Primeiro aqui o banco de trás, tá Já limpei tudo aqui, como vocês podem ver Aquela mancha feia que tinha que sair Porém ficou um leve pretinho Que isso aqui eu vou ter que comprar algum produto específico Ou fazer alguma coisa específica pra bolor Aqui também ficou algumas coisinhas, tá Eu notei, galera, que em alguns lugares ficou esse bolor Não verde nem escuro, igual tinha Mas meio roxo Esse daqui não saiu, rapaziada Então eu acredito que esse bolor eu vou ter que estar comprando Ou eu vou comprar um produto específico Ou eu vou fazer alguma receita específica Pra tirar esse tipo de bolor Que eu vi na internet que também tem algumas receitas Se dá certo eu não sei Só vou saber testando, né, rapaziada Mas a gente vai descobrir O outro lado aqui do vectra Que nem eu falei Por enquanto, rapaziada Eu só tirei o bolor dos bancos Onde tinha bolor Não limpei ele ainda Vocês podem ver que tem poeira aqui ainda Porque esse vídeo é tirando o bolor Que é o principal do carro, né Aqui, ó Vocês estão vendo aqui, ó Saiu Porém, ó Como eu falei pra vocês Aqui tem aquele bolor roxo que não saiu Eu esfreguei com força e não saiu, rapaziada Eu acho que eu vou ter que utilizar algum produto aí Aqui Não tem tanto bolor daquele roxo, né Então saiu praticamente tudo No banco do motorista tem alguma coisinha Aqui ficou alguma coisinha ainda, né Aqui no painel eu já limpei tudo Enfim Nessa porta aqui também Isso aqui não é bolor, tá Isso aqui é riscado que saiu a tinta Que eu não tinha passado verniz Mas isso aqui eu saco fora Outro dia e passo a tinta aqui Aqui, ó Ficou uma boa parte com bolor roxo Tá Que nem eu falei pra vocês Vou ter que passar algum produto Específico pra sair, rapaziada Mas assim O bolor principal saiu tudo, né Ainda bem Foi mais fácil do que eu pensava Então agora, rapaziada Agora é Agora é É limpar o restante que falta Essa parte de dentro Eu não vou gravar limpando, galera Porque senão vai ficar Outro vídeo muito chato, né Então Isso daí eu não sei se eu vou fazer hoje ainda Porque eu tenho que gravar Outro vídeo hoje ainda pra vocês Então eu não sei se vai dar tempo Agora já é meio dia Eu nem almocei ainda Mas Enfim, rapaziada A parte de fora desse carro Ainda tem que dar uma boa limpada, né Lógico, eu só passei uma água Como se Eu não sei se na câmera aparece, rapaziada Mas ele tá tudo manchado ainda Isso aqui eu vou ter que dar uma boa limpada Com detergente Com shampoo, sei lá E com lava jato, né Eu até tenho lava jato lá Mas eu não utilizei ainda É Olha só, rapaziada O pneu desse carro Eu acho muito bonito Eu não sei se na câmera aparece Mas ele é um black piano Que também tem os detalhes aqui na roda Tem que arrumar isso aqui Mas, cara Esse pneu Com essa pinça vermelha E com a cor azul do carro Nossa, ficou Na minha opinião, né, galera Na minha opinião No meu gosto Ficou muito top Ó, o pneu da frente aqui também Ó Isso Pinsa aí vermelha Pra quem não sabe, galera Deve estar se perguntando, né Ah, que pinça é essa? Vou fazer pinça esportiva Não, rapaziada Essa pinça aqui É a pinça que já tava nele Porém, eu personalizei ela Eu pintei Inclusive Essa pinça Eu tenho vídeo pintando ela No HD do meu computador Que tá estragado Lembra que eu falei pra vocês Que eu ia começar um canal Há muito tempo atrás Quando a gente pegou esse carro Eu gravei os vídeos Mas não iniciei o canal É... Eu não postei os vídeos Então, rapaziada Nesse... Nessa pasta aí com os vídeos Tem o vídeo de eu Pintando as pinças, né Então se eu conseguir Recuperar esse HD um dia Eu posto pra vocês Eu faço um vídeo mostrando, né Mas, enfim Aquela pinça ali é a original dele Só que é pintada, né Eu pintei ela de vermelho Na época eu até pensei Em pintar de azul Mas eu achei que vermelho Ia combinar mais E no meu gosto Eu gostei pra caramba Então, rapaziada Esse foi o vídeo, né Dando uma limpada nele Por dentro aí Tirar aquele bolor Graças a Deus O mais grosso assim O grosseiro que tava feio O grosseiro que tava feio Nesse carro Rapaziada Saiu Né Que era o principal Agora é... É coisas menores É mais fácil de tirar Acredito eu, né Lógico, ainda tá bem sujo Tá longe de tá limpo Mas o grosseiro saiu É... Graças a Deus O teto solar dele Tá tudo funcionando Não chegou a... Por mais que ficou esse tempo Todo parado Ele não chegou a estragar, né Galera Então... É... Tá mais de boa, né O problema é que O motor tá estragado Motor não, né Rapaziada Não é o motor que tá estragado Ele esquentou e Estourou a junta Mas... Enfim, rapaziada Um dia, quem sabe A gente vai arrumar esse carro Lógico, né Um dia vai ter que arrumar E... E aí sim A gente vai estar trazendo Bastante conteúdo com ele Pra vocês É... Por mais que esse carro Estragou, galera Eu tenho alguns planos Em mente pra ele Porque esse motor Já deu problema duas vezes E esse carro É 97 O ano dele É o primeiro Vectra Que saiu Primeira linha de Vectra Então o motor É a primeira linha De motor que saiu Depois desse motor Saiu o motor 2.2 Que sinceramente Dá muito menos problema Do que o motor 2.0 16 válvulas É um 2.28 válvulas É... Cheguei já a pesquisar também Pra ver se às vezes Não vale a pena Eu trocar o motor Colocar o motor 2.28 válvulas É... Porque aí esse carro Não vai... Talvez não dê tanto problema Né, galera Eu pelo menos É bem pouco Vectra 2.2 Que dá problema Agora tem mais Vectra 2.0 Que dá problema Então é uma das alternativas Que eu tenho pra esse carro Porque querendo ou não Eu vou gastar uma grana Então às vezes Vale mais a pena Gastar um pouquinho mais E não se incomodar mais Do que continuar gastando Gastando picado aqui Picado ali E sempre se incomodar Porque eu já se incomodei demais Com esse carro, rapaz Mas então galera Chega de enrolação Vou encerrar esse vídeo por aqui Se você ainda não é inscrito Se inscreve no canal Pra dar aquela força Pra gente aí É... Se gostou do vídeo Deixa o like E até o próximo vídeo Tchau Tchau